Olá, meninos e meninas do canal Super Chico com Pouco, tudo bem com vocês? Hoje eu tô aqui, né, pra tá mostrando algumas coisas, né, alguns acessórios e roupas que eu trouxe do brechó da Bahia, né, que é o brechó da cola, que a Tatiana que toma conta. Um grande beijo pra você, tá, Tati? Que Deus continue abençoando grandemente, porque você é uma pessoa maravilhosa, você coloca uns preços justos, né, um preço barato, e é bom, gente, quem tem brechó não coloca um preço muito caro, não, porque senão sua mercadoria vai ficar parada e você vai acabar não ganhando nada, né, não adianta nada você ter bastante mercadoria de qualidade parada. Então eu ganhei muito presente da Tati, tá bom, Tati? É porque eu tive que vir logo, mas a Gabriela vai estar acertando com você aí o restinho que eu fiquei devendo. Então, gente, eu não fui com dinheiro, né, mas lá no brechó da cola, a gente é muito barata, a Tati me deu muito presente, Tati, só Deus mesmo, pra estar abençoando sua vida. Então eu peço pra vocês que estão visitando meu canal pela primeira, pela segunda vez, que ainda não se inscreveu, se inscreva aqui embaixo, tá, gente? Deixa o seu gostei, compartilha o vídeo, gente. No meu canal tem vários vídeos, tem um vídeo lá como você... Eu não tenho brechó, gente, o pessoal fica perguntando se nos brechó que eu fiz vídeo, se tem roupa grande, roupa tal, gente, esses brechó não são meus. Eu faço gratuitamente, que nem eu fiz no da Tati, a Tati me deu bastante presente, tá, Tati? Deus abençoe grandemente sua vida. E... Então, gente, eu não tenho brechó, tá bom? Então, quando... Sempre abaixo do vídeo, dá uma olhadinha que tem o endereço dos brechó e vocês têm que entrar em contato com as pessoas do brechó. Eu faço o mesmo porque eu gosto, tá bom? É uma forma de eu estar incentivando a vocês a estar investindo na sustentabilidade, né? Não tá contaminando o nosso meio ambiente, gente, porque roupa não é algo pra ser descartável, né? Então, a roupa, pra não ser descartável, tem que ser de boa qualidade, gente. Então, gente, eu levei muita roupa. Minha mala tá aqui, olha. Tem aquela jaqueta desbordada, tem aquele colete, tem saia. Essas aqui foi que eu levei, que eu tenho mesmo, que eu comprei essa saia aqui linda. Qualquer dia eu vou estar mostrando esses looks, né? Alguns de brechó, outros não. Então, como foi essa viagem, né? Quem acompanha o meu canal sabe que eu fui estar acompanhando, né? A cirurgia da minha mãe, né? Colocação de marca passo. Então, assim, sabe? E lá é muito calor, gente. Então, eu nem ligava pra mim estar me arrumando muito. Então, era uma bermuda, uma camiseta e tava super feliz, né? Só a vitória que Deus deu, né? Minha mãe tava com o coração fraquinho. Com 73 anos fez a cirurgia, deu tudo certo, tá bom? Então, vamos lá, gente. Eu vou estar mostrando pra vocês em qualquer lugar do Brasil que vocês estiverem, gente. Vocês encontram roupa de qualidade. Sabe o que eu fazia lá no brechó da Tati? Tati, pode deixar um comentário aqui embaixo. Eu pegava e sentava no chão e começava e pegava, tirava toda a roupa da prateleira. Aí, olhando peça por peça. Depois, eu ia dobrando peça por peça. Aí, tinha gente que falava assim, ah, fui lá, não encontrei nada. Porque a pessoa não tem... E em brechó, gente, você tem que aprender a garimpar. Garimpar é que nem no... Garimpar é uma palavra que vem dos extratores, né? De pedras preciosas, né? Como as pessoas que eu já vi, meu vô, né? Nigarimpo de cristal. Então, eles vão com todo o cuidado ali, cavando a terra, até achar uma pedra boa. Então, você tem que fazer isso. Então, vamos lá, gente. Olha, eu tenho essa pulseira, gente. Ela é uma semijóia, né? Ela é muito linda. Ela tem vários anos que eu tenho ela. E assim, pra mim, tá encontrando o brinco dessa cor, era muito difícil. Eu tenho essa verde também. Aí, eu encontrei essa blusa aqui, ó. Que eu acho que foi uma das mais caras que eu paguei lá no... Eu já usei. Tem foto lá no Instagram com ela. É uma blusinha importada. Lindíssima, gente. Olha, fica muito linda no corpo, gente. Essa aqui foi a mais cara. Eu paguei cinco reais. Olha, gente. Esse brinco aqui, ele é uma qualidade incrível. A Tati, ela me vendeu por um, acho... Um real. Olha que lindo, gente. Ele deu super certo, mas ele é muito lindo. Ele combinou demais com essa pulseira, assim. É uma coisa que você vê a qualidade. Porque, assim, lá é Sertão da Bahia e essas roupas vêm de Brasília. Então, é assim. É uma qualidade incrível, né? Que você vê que é uma semi-joia mesmo, né? Aquela bijuteria, né? Que dura bem. Mas é muito lindo. Olha, gente. Coisa mais fofa. A pedra é linda demais. Parece um cristal, ó. Muito lindo. Então, obrigado, tá, Tati? Outro também que ela me deu foi esse aqui, gente. Olha que coisa linda esse colar. Eu tô achando que é de prato, a Tati. Ele é muito lindo, gente. Olha, a qualidade é incrível. Esse aqui foi a Tati que me deu, gente. Do Bazar da Cola. É uma travessa da Praça Eugênio de Araújo, lá em Pupiara, Bahia. Esse aqui eu não sei se ela me deu ou se ela me vendeu por um real, gente. Olha. É uma semi-joia também. Olha que coisa mais linda, gente. É uma qualidade incrível. Porque eu tenho um conhecimento, assim. Então, você... Dá pra ver que é uma bijuteria que você vai usar a vida inteira. Eu não sei se é folheado, ó. Ela me vendeu esse aqui também. Era tudo um real que ela vendia pra mim, né? Tem esse cinto aqui de couro. Olha, gente. Que coisa mais linda, gente. Tá em alta. Cintos grossos agora, né? Eu vou deixar lá no Instagram algumas postagens, gente, de cinto de couro. Olha que coisa mais chique do mundo, gente. Esse cinto. Esse aqui também ela me vendeu de couro. Ó. Por um real. Então, é assim, agora a mercadoria tá pouca, mas sempre chega coisa de Brasília. Quando chega, gente. Porque, assim, Brasília, Belo Horizonte, Recife. Tem muita gente que não sabe. Acho que só a capital da moda é São Paulo e Rio de Janeiro. Não, gente. Essas capitais também o pessoal gosta muito. Lá em Palmas do Tocantins, de coisas de marca. Você vai no shopping de lá. Olha, gente, esse sapato branco, ó. Lelys Blank. Olha que coisa mais linda esse sapato, gente. Muito baratinho. Acho que ela me vendeu por R$3,00. Olha aqui, ó. Ele é de couro. É, deixa eu procurar mais coisa aqui, gente. Tá uma bagunça aqui, mas eu vou conseguir. Então, aí tem essa blusa aqui também que eu já mostrei pra vocês, mas eu fiz questão de tá mostrando novamente. Gente, tem esse enxarpe aqui que eu achei lindíssimo. Esse enxarpe aqui foi minha irmã que me deu, gente. Olha que coisa mais linda, gente. Ele é muito lindo. Ele é um tecido, assim, que não amassa, muito bonitinho. Tem, olha, eu comprei esse, essa boia, né, aqui. Ela é muito linda, gente. Ela é de... Eu vou ver se eu consigo tingir ela de marrom, mas se não der, eu vou levar na tinturaria, que vale a pena. Ela vendeu também muito baratinha. Acho que foi R$1,00. Tem essa bolsinha nova, gente. Olha que coisa mais linda essa bolsa, gente. Olha, tá novinha. Ali tem a alcinha dela, tá aqui do lado. Olha, a Tati me vendeu por R$3,00 essa bolsa. Então, gente, quando eu cheguei aqui em São Paulo, fui em alguns brechó só pra visitar que eu não tenho dinheiro. E eu me assustei, assim, um pouco com os preços das coisas, né? Parece que aumentou, né? A gente faz propaganda, né? Tá ajudando as pessoas, porque eu faço de graça. A outra também que a Tati me deu, olha, gente, ela me deu seis pulseirinhas de capim dourado. Olha que lindo, Tati. Obrigada, tá, Tati? A Tatiana, lá do Bazar da Cola, na cidade de Pupiara, Bahia, né? Que é uma rua atravessada pra ser o gênio de Araújo. Olha, gente, muito linda. Isso aqui é muito caro. Acho que uma pulseirinha dessa aqui em São Paulo é R$10,00. Ela simplesmente me deu, né? Aousada, mas tá novinha. Essa aqui, Tati, você me deu essa pulseira. Não, essa aqui acho que eu comprei um real e você me deu os brincos. Só que o brinquinho, Tati, eu perdi. Eu fiquei tão triste, Tati. Olha que coisa mais linda. É umas pedrinhas, gente, muito fofa. Esse anel também a Tati me deu. Obrigada, Tati. Ganhei muita coisa, gente. Agora vamos lá, gente, pras coisas. Umas marcas de roupas, assim, que eu amo, gente, é do Dalina. Eu amo do Dalina. Olha que coisa mais linda, gente, essa camiseta, olha. Do Dalina original, paguei super barato. Também foi no... Eu vesti ela, ela tá novinha. Eu mudei de posição pra vocês verem melhor, gente. Olha que detalhe aqui na gola, gente. Olha que fofura, gente. É tipo uma polo feminina, gente. Essa aqui tava nova, nova mesmo, tá? Eu usei ela uma vez. A Tati, ela me vendeu super baratinho, tá? Tati, beijão, obrigada. Eu não paro de agradecer à Tati. Outra também que eu comprei foi esse vestido, gente. Olha, esse vestido aqui. É uma marca de shopping, é. Deixa eu ver se eu consigo ver. É da Cortelli Nightwear. É um vestido bem compridão, lindíssimo, gente. Olha, tem um detalhe animal print também. Eu paguei super baratinho. Acho que foi dois ou foi três reais. Tá novinho. Ficou lindo no corpo, gente. É uma malha maravilhosa. Tem essa bermudinha aqui também que eu comprei lá, né? Gente, é um coto muito grosso. Essa bermuda... Ah, não. Essa bermuda, eu não lembro se foi da minha irmã ou foi lá. Mas acho que foi lá, sim. Mas se foi lá, acho que no máximo que eu paguei foi dois. Essa aqui que foi minha irmã que deu, gente. Olha. Essa aqui... Olha que coisa linda, gente. É da Lacoste. Original, uma polo feminina, gente. Olha que coisa mais linda essa polo, gente. Essa aqui foi minha irmã que me deu. Né? Ela é igual a do da Lina ali que eu mostrei pra vocês. Eu vou virar aqui pra vocês estarem vendo melhor. Prontinho, gente. Olha que coisa maravilhosa, gente. Olha. Original. Porque minha irmã, assim, ela... Uma pessoa, ela não é apegada à marca de roupa. Ela só usa o que ela gosta. O que ela não gosta, ela desfaz, né? Então, se ela gostar de uma roupa, pode ser sem marca que ela tá usando. Então, vamos lá. A gente tá acabando o tempo. Essa bermuda aqui também eu amei, gente. Olha, eu paguei também muito barato lá. É uma bermuda importada também, ó. Ó. É Hollywood. Jean People. Né? É muito legal. Só que ela ficou um pouco folgada. Porque esses dias eu emagreci. Olha que linda, gente. O detalhe dessa bermuda. Mas ela fica linda no corpo. É. Tem essa blusa também. Essa aqui foi eu que ganhei. A Tati que me deu. Já mostrei pra vocês. De malha nova, né? Que tem um cintinho dela. Obrigada, tá, Tati? Eu não paro de te agradecer. Agora, o que eu mais gostei, gente, foi essa bermuda novíssima que eu comprei lá no brechó da cola, gente. Olha que coisa linda essa bermuda, gente. Ela tava no meio. Nas outras lá, eu tava olhando lá. Tudo pequenininha. Quando eu li, achei essa grande, gente. Mas ela fica muito linda. Porque como eu sou evangélica, eu uso na praia. Ou então na Bahia, que é muito calor, gente. Mas ela é nova, sem uso. Essa aqui foi, acho que foi uma das que eu paguei mais cara. Ela me vendeu. Olha, gente, coisa mais fofa essa bermuda. Olha os detalhes dela. Nova, sem uso. Eu paguei cinco reais. Tem essa saia aqui, gente. Que ela é uma malha com bordado. Essa aqui foi minha irmã que me deu. Mas ela fica um show no corpo, gente. Essa aqui foi minha irmã que me deu. Ganhei. Tem esse... Esse... Posso falar? Esse kimono. Não é kimono, não, gente. É outra coisa. Essa bata. Olha que coisa linda. Eu também comprei lá no Brechó da Cola. Acho que foi dois reais. Mas ele é muito lindo, gente. Ele dá pra usar como saída de praia. É uma malha maravilhosa. Dá pra você usar também com uma leg. Muito bonito. Paguei super barato. E tem essa blusa aqui também. Que eu paguei baratinho lá. O Nova. E essa blusa de malha também. Acho que foi dois. Agora, gente. É... A felicidade de quem trabalha na área da saúde são os jalecos. Gente. Eu comprei esses jalecos aqui gigantes. Olha. Com um bolso. Bolsa aqui na frente. Gente. Eu comprei esse aqui no Brechó da Cola. Na cidade de Pupiara, Bahia. Adivinha quanto eu paguei, gente. Eu paguei um real. Olha a quantidade. Minha mala encheu. Olha. Um. Dois. Três. O jornal de Pupiara. Quatro. Cinco. Seis, gente. Seis, gente. Seis grandes. Assim, bem compridão mesmo. Então, assim. Eu tô super feliz. Assim. Que esses dias eu tava limpando minha casa, né? Pra poder tá abrindo minha mala. Tá bom? Então, é isso aí, gente. Espero que vocês tenham gostado do vídeo. Tá bom? Não esqueça aqui. Ó. O jornal da cidade de Pupiara. Tá bom? Ah, também tem essas aqui que eu ganhei da minha prima Giane, tá bom? Giane, assim, foi fundamental na vida, na minha vida. Tanto ela como o pastor Reynan, né? Na vida da minha mãe, né? Porque, assim, a gente enfrentou uma situação lá na... Qualquer dia eu posso contar pra vocês. Então, aconteceu o seguinte, gente. Eu tenho dois terrenos na Bahia, né? Nesse terreno, minha mãe construiu uma casa. Comprou material. E o meu tio construiu a casa do meu tio. Então, tava uma casa que a minha mãe... Com o meu tio construiu pro meu tio. Minha mãe com duas casas. Eu com casa aqui em São Paulo. E a gente, assim, praticamente sem ter onde ficar. Mas, graças a Deus, a gente foi bem acolhida pela Reynan, pelo Giane. Só Deus pra abençoar grandemente a vida de vocês. Da Igreja Nova Aliança. E o pessoal também da Igreja Batista Renovada. Todo mundo ir pro Pupiara, gente. Que, assim, deu maior força, né? Nesse coisa. E ela... E essa aqui é da Giane. A Giane me deu duas pantacurras novas. Ó, gente. Olha, com... Tá aqui, Gê, ó. Tá bom, Giane? Obrigada. Eu te agradeço todo o coração, tá bom? Por tudo que você fez. Jamais vou esquecer, tá bom? Que você foi uma pessoa, assim, que você teve um coração imenso, né? Você acolheu minha mãe. Um momento difícil que eu tive em São Paulo. Ela não poderia ficar só. Você cuidou dela. Então, Deus abençoe grandemente a sua vida. Vida do Reynan, tá bom? E todo o pessoal de Pupiara, gente. Que é um pessoal maravilhoso. Assim, eu gosto muito de São Paulo. Gosto de lá. Meu coração é dividido, tá bom? Então, é isso aí, gente. É, qualquer dia eu vou estar vestindo essas peças, né? Quando terminar de organizar a minha casa, eu vou estar tirando foto e postando no Instagram. Tá bom? Então, um beijo enorme no coração de vocês. Fiquem com Deus e até o próximo vídeo. Fiquem com Deus.